Fala galera, peixe na linha, aí ó, pescaria noturna, traíra, tem um molinete aqui armado com salsicha flutuante, pra tambar aqui, pra ter uns tambos aí, aqui mais pra frente aqui ó, tem outros anzóis armado aqui com a vara de bambu, e do lado de lá da represa tem mais outro molinete armado com salsicha também, pra tambar aqui, você pode tá utilizando aí fruta também, que é bacana demais, dá produtividade aí na pesca, e já bateu uma bocura aqui ó, aí ó, quase não tá cabendo dentro do balde, as bichonas tá aí ó, tá aqui dentro do balde aqui, pra quando acabar a pescareia, a gente vai fazer a soltura, então passar água aqui, caixa de pesca, os equipamentos tá aí, isca viva, os lambari, estamos utilizando aí pra pesca, as traíra, dá uma mexida aqui no arzol aqui, pra ver se, e chama elas, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aqui, qual eu tava falando pra vocês ó, tô utilizando aí uma varinha solar, de um, de 2 metros e 10, molinete da marinha polar Musk, marinha�� pré-mapada, Abg. e aí, tem mais um concerns, por exemplo, paraumnete de 1 mil . Tá armado aí R$40,000 com salsichas aí pra $ os tambaki,corre Fra guessing, e aí galera, vou a montar aqui o equipamento aqui ó a diversidade a natureza estava tomando conta aqui pra mim do meu o meu equipamento aí ó nesse equipamento que galera tô usando molinete elite 4000 linha multifilamento na frente lá tem um líder 050 emendado nesse multifilamento varinha solar também de 2 metros de 2 metros e 10 e usando um cano aqui pra apoiar é de base e tá na salsicha também armado para os tambas mas a gente vai estar finalizando a pescaria aí tá meu pai tá do lado de lá ó com a lanterna lá ó luminando os outros anzóis né e tá muito frio e a pescaria hoje só rendeu as as duas traíras que a gente pegou aí a gente já fez essa vai fazer a soltura delas e vamos tocar essa bichinha aqui para ir embora o que eu preciso de ir embora para a vida eu preciso de desamontar o equipamento show de bola pessoal até mais é isso aí pessoal vamos finalizar a pescaria aqui né e igual falei com vocês aí no vídeo que eu tava pescando aí pegando os lombari né falei com vocês que quando terminasse a pescaria aí o que sobrar de isso sempre bom você fazer a soltura aí eu vou tá fazendo a soltura aqui ó deles vivo agora tá soltando aí na represa onde eu tô pescando aqui tá isso tudo vivo né vou dar uma aclimatizada aqui na água deles com a água da represa as varas tá aí ó tem uma vara aqui ó essa grandona aqui deve dar uns uns 6 metros ou mais né que a gente armou aqui essa vara de bambu também para ver se bate uns tambaqui nela aqui na frente que tem uma para trair ó tá fazendo a soltura agora dos lombari ó pessoal alguns já já morreu mas é a maioria tá viva e aí agora eu vou fazer a lombari ó vocês vai e vai e vai sobreviver aí na lagoa beleza espero que vocês tenham gostado do vídeo das dicas aí e vamos a montar o equipamento agora e valeu aí até o próximo vídeo e aí e aí